Maritinhas 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 Quando em noites de guitarra e de barra Estava alegre a Maritinhas As janelas tão guerridas que ficavam Com cortinatos que chita as pintinhas Perderam de toda graça porque é hoje uma vidraça Com cercaduras de lata às voltinhas E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhores Entregar ao usuário umas coisinhas Pois chega a esta desgraça toda a graça A casa da Maritinhas Para terem feito da casa o que fizeram Melhor fora que a mandassem para as alminhas Pois ser casa de penhor o que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recurdações de calor e das saudades de gosto Eu vou procurar esquecer Numas ginginhas Pois dar de beber a dor é o melhor Já dizia a Maritinhas Pois dar de beber a dor é o melhor Já dizia a Maritinhas O Fado todo se ginga pelas ruas da moraria Anda na prova da pinga quer de noite quer de dia Vai lá para o bem formoso porque há lá duas gargantas E volei para casa do airoso De manhã só atrás tanta Fado o gingão O gingas contigo que tens por destino Ser um rufião Andas na rua fazendo graças por onde passas Fazes das tuas A tradição fez por guês Faz o gingão Bem português A tradição fez por guês Faz o gingão Bem português Adoras ir à estourada E quando o dor é de casta Vais meter a colherada Porque o ver Para ti não basta E numa ceia qualquer Com o teu ar atrevido Talvez cumprindo um dever Estás lá sempre caído Fado o gingão O gingas contigo que tens por destino Ser um rufião Andas na rua fazendo graças por onde passas Fazes das tuas A tradição fez por guês Fado o gingão Bem português A tradição fez por guês Fado o gingão Bem português A tradição fez por guês Fado o gingão Bem português A tradição fez por guês Fado o gingão Bem português A tradição fez por guês Povo Clavas no rio Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão Povo Clavas no rio Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão Poda ver quem te defenda Quem com que tu é o chão sagrado Mas a tua vida não é Fui ter a mesa redonda Beber em malga que esconda O beijo de mão em mão Fui ter a mesa redonda Fui ter a mesa redonda Água pura fruto agraste Mas a tua vida não Fui ter a mesa redonda Fui ter a mesa redonda